Você tem que ter um bom conhecimento do Azure Resource Manager, você tem que ter um bom conhecimento da estruturação dos recursos, por exemplo, que você vai ter que escrever um JSON que vai te dizer quais são as regras em específico. Algumas coisas dá para fazer de forma visual, mas a maior parte delas é no JSON mesmo. Você tem que conhecer quais são os nomes internos dos recursos, quais são os nomes internos da organização deles, quais são as propriedades delas. Então, tanto que quando você trabalha com policy, tem um site, um recurso do Azure que é muito importante, que é o Resource Explorer, que pouca gente conhece, que é um portal separado e não é linkado em lugar nenhum. Você nem na documentação acha ele muito fácil, mas esse Resource Explorer, eu vou colocar o link dele aqui, ele você vê o ARM, você vê basicamente a estrutura, como se fosse, sabe o registro do Windows? Que você vê ali todas as estruturas, ele é o registro do Azure. Então, ele vai ser seu parceiro para a vida, para você criar policies, porque ali, por exemplo, você quer restringir uma determinada situação, você tem que saber exatamente qual é o valor, a propriedade, o caminho dentro do tipo de recurso para poder fazer aquele tipo de restrição, para fazer aqueles tipos de query. Eu vou até, enquanto vocês prosseguem aqui, eu vou pegar aqui o link específico do Resource Explorer, mas, se eu não me engano, é resources.azure.com. Deixa eu até abrir ele aqui. Que a gente, inclusive, precisa habilitar, né, Robson, alguns desses resources, eles vêm desabilitados na subscription, você tem que, inclusive, ir lá e habilitar, né, os providers, desculpa, Isso, os providers, exato. Renato, quer mostrar aí o Resource Explorer, só para brincar? Deixa eu colocar aqui o link. Eu adiciono aqui. Não, se quiser mostrar, acho que fica até mais fácil aqui para mim. É que acho que na minha subscription eu não tenho quase nada, mas eu posso mostrar. E eu estou com uma tela só, vai ser engraçado. Mas vamos lá. Não tendo nada comprometedor que gere processos para a gente, está tudo em ordem. Ah, não, eu posso mostrar só uma tab aqui. Me diz aí se está aparecendo. Está aparecendo. Então, aqui, esse é o Azure Resource Explorer, o endereço é resources.azure.com, vou colocar lá no chat daqui a pouco. E como eu falo isso aqui, ele é como se fosse um... Eu falo que é como se fosse o registry, porque ele está me mostrando aqui, por exemplo, como o Walter mencionou, que estão os providers que eu tenho acesso, ou seja, todos os recursos que eu consigo trabalhar. Os providers que estão registrados, inclusive, na minha subscription. E eu posso ver, por exemplo, por provider, essa minha subscription está vazia. Então, por exemplo, aqui, eu quero ver o que eu tenho de batch. Eu não tenho nada de batch, mas se eu tivesse alguma coisa, ela apareceria aqui. E depois aqui, dentro da minha subscription, todas as subscriptions que eu tenho acesso, os providers que eu tenho registrado dentro delas, os resource groups que eu tenho dentro delas, eu acho que eu não tenho nenhum, literalmente, aqui nesse caso. Por isso que eu falei, a minha ficou chata de mostrar, porque eu não tenho muita coisa aqui nas minhas subscriptions locais. Mas o que é legal do Resource Explorer, é que ele... E claro, o Resource Explorer sofre de um mal, tá? Se você vai abrir algo muito pesado, por exemplo, aqui, nesse caso, ele demora às vezes para carregar e o navegador sente isso, porque às vezes ele vai baixar muita informação. Então, aqui eu abri esse... Eu cliquei no nó resource groups aqui, ele bugou. Ele só deu pau. Então, deixamos... Deixa eu só abrir ele aqui outra vez. Estão vendo ainda ou ele perdeu a aba? Perdeu. Perdeu o compartilhamento. Perdeu, né? É, é porque a minha aba morreu. Simplesmente. O que aconteceu de novo aí? Não, eu estou... Estou abrindo aquilo outra vez. Libera aí. Então, por exemplo, aqui. Agora eu vou clicar no lugar certo aqui do resource groups. Ah, ainda tem o resource group. Então, aqui, por exemplo, ele vai mostrando o que eu tenho desse resource group. Tem nada nele, por exemplo, para os providers, mas ele vai te mostrando tudo que você tem, inclusive todas as tags que você tem em determinado nível. Por exemplo, aqui em todos os tags que eu tenho nível de subscription, em todas as tags que eu tenho nível de resource, assim mais. O legal é mostrar isso aqui num resource group, numa subscription que seja mais populada. Aí, se você conseguir mostrar aí, Renato, você acha que seria mais interessante para poder explorar do que está sendo essa aqui. Mas esse cara... Estou com alguma... Bastante coisa aberta que vai complicar mostrar aqui agora. Não sei se o Walter puder mostrar. Estou tentando abrir aqui. Espera aí. Eu gosto de mencionar essa ferramenta porque ela é muito bom para você pegar os caminhos específicos que você precisa. Ela é excelente também para você montar Arm Template, até porque muitas vezes o JSON que ela mostra é um Arm Template pronto para você. Então você só precisa preencher algumas coisas. É muito fácil de converter o que está ali dentro para poder, por exemplo, criar um Arm Template. Para a Bicep é um pouquinho mais chato, mas para o resto é legal. E para você criar templates para você criar, por exemplo, regras do Azure Policy é uma mão na roda enorme para mim. Eu acho, eu não vivo muito sem isso porque por mais que você conheça meio recurso, às vezes você não sabe qual é o nome interno de uma determinada característica do recurso. Então, por exemplo, eu quero dizer uma policy que eu vou impedir com que um Azure App Service seja criado com publicação HTTP ativa. É um requisito bem comum. Você não quer, por exemplo, permitir FTP, porque FTP às vezes tem falhas de segurança, são mais coisas que você quer bloquear. Então, só desabilita FTP. Então, você quer criar uma policy para isso, mas agora você sabe o nome da propriedade que faz isso dentro do Azure Resource Manager? Você precisa saber isso para criar uma policy. E é por isso que é interessante você conhecer esse cara. E você conhecer bem esse cara vai te ajudar em múltiplas outras situações, quando você estiver falando de automação, quando você estiver falando de templatização, quando você estiver falando de infraestrutura como código. Então, ele é uma parte do portal do Azure que é bem interessante de conhecer. Só que, claro, você tem que ter uma subscription recheada para poder mostrar aos poucos, né? Eu tenho... Por falta de ter três subscriptions, mas as minhas três são muito vazias. Não, está aqui. A minha está aberta aí. Eu acho que está aparecendo aí para vocês. Eu abri aqui no nível da subscription que a gente recebe da Microsoft, né? Na sponsorship. E está aqui, os recursos aqui, Cloud Shell, Network Watcher, porque eu andei brincando com a parte de VNet. Mais para baixo aqui, Application Insights, depois que é o Storage Account. O que é interessante é que você consegue ver também inclusive relacionamento entre serviços, né? Então, é algo bom para você aprender aí a estrutura, né? E de repente, se você estiver trabalhando também com infra como código, né? Vai ajudar bastante aí o acesso aí a essa interface. E outra coisa, se você for corajoso o suficiente, você pode inclusive interagir. Você não precisa só ler. O Resource Explorer, ele tem... Se você rolar essa página que você está aí para o topo, o Walter, está vendo aí em cima? Você pode, por exemplo, clicar em actions ali, post e delete. Aí, acho que ele está bloqueado porque você está no modo read only lá em cima. Clica ali em read write do lado do seu nome. Lembrando que post, put, né? É, dependendo do recurso, é que a credência ele não vai permitir de qualquer forma. Isso não é um clude de cidades, né? Vamos lembrar bem. Você está mexendo no registry do Azure. Então, aí você pode fazer coisas às vezes que o portal não permite, você pode fazer coisas às vezes que a CLI não permite. Ou que faz um estrago grande. Que pode fazer um estrago grande ou que pode te mandar, te pode deixar uma mão na roda. Ele te dá até um script Ansible. É muito legal essa ferramenta. Então, a verdade é que ela te dá muita possibilidade. Quando você trabalha com recursos ainda em preview, eu lembro na época que estava o Azure Static Web Apps. Eu tive acesso a ele quando ele não estava em preview, em private preview. E tinha coisas que para você fazer, você tinha que ir pelo Resource Explorer. Porque você não tinha outra forma. Porque não tinha UI para fazer isso. Você não tinha API para fazer isso. Então, o Azure Resource Manager é o que controla todo o Azure. Lembrando que o Azure V2, que a gente tem hoje que ele é baseado no Azure Resource Manager, antes era o Azure Service Manager. O Resource Explorer é a interface definitiva para o Azure Resource Manager. Fora isso, é só você abrir o postman e sair fazendo chamada de API direto. Isso ainda, pelo menos, vamos dizer que é o... Nossa, Renato, acabou o nome para mim. Como é o nome daquela interface de API padrão que você tem? Swagger OpenAPI. Swagger. É como se fosse o Swagger do Azure Resource Manager, esse cara. E aí P diembro que você tem aqui. Então, tchau, Obrigado.